Meus amigos, o carro vocês já conhecem, né? O Fusion que era do Gustavo. Pois bem, ele está vendendo o carro e nós vamos dar um trato no interior. Por que, Gustavo? Porque os bancos são clarinhos e depois de algumas manutenções de alguns mecânicos, terminou que o banco ficou sujo, ficou escuro novamente. Olha só, que tá bem feio mesmo, né? A gente trouxe alguns produtos que a gente comprou lá da Soft 99 e o Thuyo vai aplicá-los e explicar pra vocês as diferenças entre eles. Como sempre, aqui no canal a gente busca um benefício extra pra vocês e este não é um post patrocinado, mas a gente conseguiu um descontinho especial lá com a Soft 99. Então o cupom está aqui na tela. Vocês querendo comprar os produtos que a gente está anunciando aqui, vai direto no site da Soft 99, tem a venda lá e eu garanto pra vocês que é bom. Quer dizer, eu não só garanto como eu ainda chamei o Thuyo, como eu já disse antes, que é um especialista que faz todos os nossos detalhamentos e polimentos, outras coisas do tipo, pra nos ajudar e não só aplicar, como também mostrar a experiência dele. No final ele vai dizer se o produto é bom mesmo ou não. Mas vamos lá, Thuyo, explica pra nós aí, pra que serve cada um deles? A gente tem dois tipos de limpadores, tá? Diferença básica entre um e outro, antes de utilizar eles, tá? Esse aqui limpa e hidrata, já te deixa finalizado o carro, ó. Esse daí serve pra todo tipo de banco de couro natural e sintético. E sintético. Esse aqui, qual é a vantagem dele? Sabe aqueles bancos de Alcântara, de Suede? Esse aqui limpa. Então o Commander era pra usar esse aqui. Esse aqui é ideal pra Commander, pros carros que tem detalhes em Alcântara. Mas o carro que é misto, usa esse aqui se quiser na parte de couro e esse no Suede, ou somente esse em todas as partes. Então eu já sei em que carro que eu vou usar esse aqui depois, né? Tal de Miura? Claro, na Miura! Claro, claro, claro. Esse aqui, desvantagem em relação a esse, que ele não te deixa a hidratação. Então tu tem que comprar outro produto pra hidratar e finalizar. Até porque tu não pode hidratar a Suede, né? Justamente. Bom, beleza. Vamos fazer a limpeza então? Vamos lá. Então nós vamos começar com o Luxury Leather. Esse aqui que limpa e hidrata. Então ele diz pra, conforme aqui o fabricante, de 3 a 4 borrifadas. Então vamos dar aqui. Borrifamos. E agora com uma microfibra limpa. Olha a sujeira. Tava suja ou não? Eu acredito, tá? Pelo nível de sujeira que tava aqui o banco, a gente vai ter que reaplicar, tá? Vou fazer mais uma vez. Ele diz pra fazer assim, né? Aplicar no banco. Eu gosto mais de aplicar direto na microfibra, tá? Por causa desses bancos que tem ventilação. Eu acho mais prudente. Mas... Eu tô fazendo de acordo com o manual do produto que tá mandando. Tá aí. Agora eu vou virar e vou fazer o encosto com o outro produto. Pode ser? Já esse aqui ele pede pra eu borrifar direto na toalha, tá? Uma quantidade generosa, ó. Eu tenho essa característica de virar espuma, né? Espuma que limpa mesmo. Claro, o assento sempre é mais sujo, né? Que o encosto. Então não vai ter aquele mesmo... Não, mas mesmo assim já... Puxa, saiu pra caramba também. É. Geralmente a calça que é mais suja, né? Então... Agora vamos pegar. Vamos ter que limpar mais. Tão sujo tá esse banco, hein? Vamos tirar aqui o excesso. E vamos fazer a hora da verdade agora? Nossa, mãe do céu. Cara, olha isso. Não, tu tá de brincadeira, né, Tuí? Que isso, cara? Viu só? Tu pintou o outro lado de preto ali, meu? Já o outro... Eu acredito que o outro seja mais destinado a... A linha de Alcântara e Suede, né? O Luxury, ele dá uma limpeza e já deixa um acabamento bem legal. Olha só que bonito que fica, ó. Com acabamento fosco, né? O melhor de tudo é que, além disso, ele também já deixou hidratado o teu couro, né? Tudo pronto. Então aquela manutenção... Só tem que respeitar... Só tem que respeitar os 20 minutos. Depois que tu fizer a aplicação, a limpeza, 20 minutos. Pra fazer a absorção da questão do... E precisa fazer alguma coisa depois disso ou não? Curtir o carro e não sujar os bancos. Não, pode sujar, mas deve limpar de novo, né? Aí tem o como limpar, né? É uma forma fácil de limpar esse aqui, tá? Gostei desse produtinho, cara? Não, o que eu mais gostei foi o seguinte. Dá pra ver aqui na câmera. Olha o que tá brilhando esse lado aqui e olha o que tá fosco esse lado aqui, né? É, e só pra lembrar, né? Explica tu aí, queira. Senão a gente passa por mentiroso, hein? Mas o couro brilhoso não é sinal de saúde. Não é sinal de limpeza, nem pelo contrário. Tem gente que gosta de hidratante bem brilhoso, né? Passa até gelzinho, coisa assim que não é destinada pro banco, porque gosta de ver brilhoso. Eu brinco e falo muito pros clientes, né? Quando a gente tá com a testa brilhosa, assim, a gente tá limpo ou a gente tá sujo, né? A gente tá suado, a gente tem gordura no corpo. Quando a gente sai do banho, geralmente tá mais sequinho. Então, é esse mesmo tom, porque isso aqui é couro. Na maioria das vezes, animal, isso aqui é um couro de uma vaca, né? Então, se ela tá brilhosa, ela tá com retenção de oleosidade. E a oleosidade demais cria trincas nos bancos e começa a danificar. Olha só, eu não sabia que vaca tinha problema de oleosidade. Depois, depois, tem gente que passa, ah, foi bom tu falar de vaca e oleosidade que me lembrei de outra coisa. O pessoal gosta muito de falar Nivea. Ah, vou passar o óleo, o creme hidratante Nivea. Minha mulher passa, ela vai passar nos bancos. Mas tu tá vivo, né? Então, tu tem uma absorção diferente de um banco que foi pintado, que recebeu um tratamento. Até ele virar banco, tem um processo gigantesco nesse couro, desde a vaca até a questão do carro, né? Então, não é Nivea que hidrata um banco do couro. Cara, gostei desse produto. Realmente muito bom. Muito fácil de aplicar, né, Tuil? Pelo visto aqui, qualquer um pode ter em casa. Sim, bem fácil mesmo. Esse daqui, sensacional, serve pra tudo quanto é tipo de carro que tenha banco de couro natural ou tecido sintético que imita couro. Achei ele até mais prático do que o outro. Já o outro também é muito bom, porém, ele é um pouquinho mais específico, né? Ele não é tão genérico assim que nem esse. E falando sobre isso, tu que tem a experiência aí de trabalhar com vários produtos e tudo mais, o que que tu acha dessa marca específica da Soft 99? É um produto que é fácil de usar, tá? Pra sujeiras mais superficiais, claro, quando tá muito encardido alguma coisinha, botar algum produto mais forte, uma melanina, coisa assim, aí já é perigoso pra não acontecer aquele exemplo que eu mostrei pra vocês ali do outro carro do cliente que veio até nós pra fazer pintura, porque se tu for muito agressivo, não podemos esquecer nunca, o banco, todo o banco de couro do carro é pintado. Não, o meu é original. É pintado, não tem vaca branca, não tem vaca preta, né? O couro é que nem nós, então foi feito um tratamento, foi feito uma preparação e uma pintura. Então a gente tem que cuidar pra não desgastar, porque aí depois só o restaurante. Mas aí que tá, a parte legal é, esses produtos da Soft 99 já vêm prontos pras pessoas que não têm tanto conhecimento. Justamente. Então não tem erro, tu não corre o risco de estragar o teu banco de couro passando o produto inadequado. Isso aí, tu não inventar a moda, ah, vou passar a buchinha de louça porque não tá limpando. Não, não, faz que nem eles mandam aqui. Vocês estão mandando uma microfibra limpa e tal, usa a microfibra limpa aqui. E quem assina o box, o clube deles lá sabe, eles mandam as microfibras, mandam tudo, tudo, tudo. Tudo certinho. A gente recebe todo mês aqui, é maravilhoso. Acontece muito do pessoal querer lavar com os pôres de louça. Eu preciso mostrar isso, nós não vamos falar quem fez, não vamos falar nada, mas mostra o banco lá que nós estamos falando. Sim. Mostra lá como fica quando usa um produto errado. De forma errada, né, com a micro... Exato. Às vezes o pessoal usa esponja de louça, a gente diz esponja de louça. É pra lavar a louça. Mostra, mostra, mostra lá, mostra lá. O que que acontece, tá? Isso aqui é um banco de um alde, é couro legítimo, né, couro sintético. Prepararam o carro pra venda e limparam com produto agressivo de forma errada. Olha só, puiu todas as quinas. Isso aqui é um banco traseiro, não é um banco que tem desgaste de entrar e sair todos os dias, que nem um banco dianteiro do motorista. Esse aqui é um banco que foi feito, preparado de forma totalmente errada. Então tá aqui, ó. Tá aqui o desgaste, tá aqui o... O que realmente ia acontecer aqui, ó. Ali tá a cor do couro, né, sem o cinza. Então o que que nós vamos ter que fazer nesse carro é ter que repintar todos os bancos num carro praticamente novo, né, devido a um serviço mal executado. Então cuidem a forma que vocês vão fazer esses serviços, respeitem, leiam o manual, leiam a bula ali atrás do produto que vocês estão usando pra evitar esse tipo de dano. Pois é, meus amigos, nada melhor do que a opinião de um especialista. Por quê? A gente conhece um pouco, mas nós somos robistas, nós gostamos de usar os produtos e o Tui, na verdade, é um profissional, aquele que trabalha todo dia e que entende o que está usando. Se a pessoa que limpou aquele áudio tivesse o conhecimento que o Tui tem, não teria feito aquele estrago no banco. Por quê? Os produtos que ele usou provavelmente são bons, mas não estavam na aplicação errada. E aqui é que tem uma coisa muito legal, os produtos da Soft 99, eles são mais voltados pra ti que quer fazer em casa, pra ti que não quer correr o risco de estragar toda uma pintura ou um banco de couro legítimo que veio no carro original de fábrica. Então esse daqui é um produto muito bom pra quem tem um couro, seja sintético ou natural. Eu sei que é errado falar couro sintético, tá? Mas como todo mundo fala, então eu te falo também. Esse aqui serve na maioria das aplicações e ele tem a grande vantagem de além de limpar já deixar hidratado prontinho e esse daqui que o Gustavo tem na mão serve pra aqueles carros mais premium que tem suede junto, por exemplo, a comanda que eu tinha, né? A versão Overland tem suede no banco. Só que esse aqui limpa o couro e o suede, só que não hidrata o couro, tá? Importante, suede não se hidrata, o couro se hidrata. Então, se fizer o uso desse produto aqui, tem que comprar também o hidratante pra hidratar a parte de couro, suede. Não, Alcântara não hidrata. Pode até usar esse aqui na parte do... Pode usar. Que já vem completinho, né? Ou algum outro produto da Soft 99 que a gente também vai deixar aqui embaixo no link da descrição. E a gente sendo robista, como o Felipe falou, cara, dá pra ver que é muito fácil de usar e olha o que ficou o banco do meu carro, né? Outro detalhe importante, carros com banco claro. Te falei quando tu comprou, né, Gustavo? Tu lembra, né? Ele é muito bonito, mas ele requer uma tensão um pouquinho maior do que um banco escuro. Não que não suje o banco escuro. É, o banco escuro suja, só que tu não percebe, né? Não, gente, é, só que aí quando tu vai fazer, tu deixa encardir a quase ponto que tava aqui agora, claro, porque eu sei que tu é uma situação de oficina, então não tá há muito tempo. Mas tu deixa há muito tempo a sujeira ancorada ali no couro. Quando vai fazer a remoção, pode gerar um dano, porque tu tem que se usar um pouquinho mais de agressividade, porque aquela sujeira já ancorou na fibra do couro ali. Então não espera ficar muito sujo, usa esse aqui, vai manter o teu carro sempre limpinho. Limpar com felicidade. Isso, tchau pra vocês. Aqui, ó, vou colocar no meu carro. Não, não é essa Miura. A outra Miura vai receber esse produtinho também. Valeu, galera. Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página lá no Facebook. Esperamos vocês lá.